Boa noite. Desde ontem a Polícia Rodoviária Federal busca pistas para encontrar os dois caminhões que, segundo testemunhas, causaram um acidente que tirou a vida de uma criança de sete anos na quinta-feira. Além das testemunhas, a polícia esperava contar com as imagens de segurança instaladas na BR-364. Mas o problema é que o equipamento não estava funcionando. Desde ontem, após o trágico acidente ocorrido na Via Verde BR-364, que a Polícia Rodoviária Federal está à procura dos responsáveis pelo acidente, que resultou na morte de uma criança de sete anos e deixou a mãe do menor gravemente ferida. A maior dificuldade da polícia é o fato de ninguém ter anotado o número das placas nos caminhões, cujas testemunhas afirmam estarem disputando um racha na rodovia, sobretudo de cor branca, principal causador da tragédia. Iremos utilizar o nosso serviço reservado para buscar no local, ver se há uma segunda testemunha, alguma pessoa que possa nos fornecer algum detalhe com vistas a identificar o veículo causador do acidente. A única pista que a polícia tem no momento é que trata-se provavelmente de um caminhão branco. Os detalhes que temos é que trata-se de um caminhão carroceria aberta, 3 quartos, a marca ou Agrale ou Mercedes-Benz e na cor branca. Além dos depoimentos das testemunhas, a Polícia Rodoviária Federal também espera contar com os registros das câmeras de segurança, sobretudo as que estão posicionadas nas saídas da cidade, como esta aqui da companhia de trânsito, que até está funcionando. Mas de acordo com o oficial de dia, o equipamento que grava está quebrado e até hoje não foi consertado. De acordo com o tenente que nos recebeu e preferiu não gravar entrevista, o aparelho danificado é uma mesa de vídeo onde são armazenadas as imagens, que queimou por conta das constantes quedas de energia. Assim, o monitoramento só pode ser feito em tempo real. E caso os caminhões tenham passado por aqui, não foram percebidos.